Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. No dia 20 de fevereiro, o governo de Jair Bolsonaro apresentou a sua proposta de reforma da Previdência. Na prática, o que muda com a reforma? E mais do que isso, o que muda na sua vida? Acompanhe nesse vídeo. A proposta de emenda à Constituição, entregue pelo governo de Jair Bolsonaro, pretende economizar em até quatro anos com a reforma da Previdência, cerca de R$ 161 bilhões. E esse valor pode chegar a quase R$ 1 trilhão em uma década. Valor este que pode ser algo como 1,5% do PIB ao ano. O texto atinge praticamente todos os setores, com exceção das Forças Armadas, ou seja, dos nossos amigos militares, sobre os quais o governo pretende ainda enviar um projeto de lei específico. Em resumo, o projeto contempla quatro pontos. Primeiro ponto, aperta as regras da aposentadoria com a inclusão de idade mínima. Segundo ponto, maior tempo de contribuição, igualando tanto servidores públicos quanto trabalhadores da iniciativa privada num sistema progressivo. Terceiro ponto, separa os sistemas de previdência e assistência. Quarto ponto, reduz a possibilidade de acumulação de benefícios. Neste vídeo, nós vamos abordar sete pontos da reforma da Previdência. O primeiro deles, nós vamos começar falando sobre a idade mínima de aposentadoria. A reforma proposta sugere a idade mínima de 62 anos para aposentadoria de mulheres e de 65 anos para aposentadoria dos homens. Além disso, o tempo de contribuição mínimo passa a ser de 20 anos para ambos os casos, ou seja, para homens e mulheres. Na atual regra, o trabalhador, na prática, não tem idade mínima para se aposentar. O que existe é, para a aposentadoria pelo INSS, o homem precisa ter contribuído 35 anos, ao passo que a mulher deveria ter contribuído 30 anos. Esse é o principal ponto de alteração da reforma da Previdência. Ou seja, nós passamos a ter uma idade mínima para aposentadoria e levamos para 20 anos o período de contribuição. No entanto, para quem se aposentar com 20 anos de contribuição, receberá apenas 60% do benefício. Para você receber o benefício integral, ou seja, 100% do valor contribuído, você deverá ter uma contribuição de aproximadamente 40 anos. Observe neste gráfico, você vai entender um pouco melhor o que eu estou colocando. Com 20 anos de contribuição, você receberá 60% do valor do benefício. A cada ano incremental acima dos 20 anos de contribuição, você passa a receber mais 2%. Perceba no gráfico que você só irá receber 100% do benefício com 40 anos de contribuição. E pode receber mais do que 100% do benefício se ultrapassar os 40 anos de contribuição. Além disso, uma outra mudança será sobre o valor ou sobre a metodologia de cálculo do benefício. Ela passará a ser sobre 100% das contribuições. Atualmente, ela é sobre 80%, estando excluído os valores das menores contribuições. É porque se com 80% você tira os 20%, você tira os 20% menor, né? Se agora você pega 100%, você pega o Felipe agora que ganha, sei lá, um salário mínimo, dois salários mínimos. Quando ele for se aposentar, ele pode excluir o período menor pela regra atual. Em resumo, para quem se aposentar após a aprovação da nova Previdência, receberá a média simples dos salários de contribuição. A proposta ainda define um gatilho para aumento da idade mínima de aposentadoria à medida que elevar-se a idade de sobrevida. O que significa isso? Que ela poderá sofrer um aumento a cada 4 anos, iniciando-se em 2024. Segundo ponto, alíquotas progressivas. O que se pretende, inicialmente, é a unificação das alíquotas entre o regime geral, ou seja, dos trabalhadores da iniciativa privada, e o do regime próprio, em que pese principalmente os servidores públicos. Resumindo, nós iremos unificar as alíquotas e transformá-las em progressivas, o que significa que quem ganha mais, irá pagar mais. As alíquotas serão unificadas entre os dois regimes, isto é, entre o regime geral e o regime próprio, até o valor do teto. Atualmente, o valor do teto do INSS é próximo a R$ 6 mil. A alíquota partirá de R$ 7,5 mil, atualmente ela é 8, e irá até 11,68%. Note nesta tabela que a alíquota efetiva mais alta é para quem ganha acima de R$ 39 mil por mês, o salário dos ministros do STF. Neste caso, a pessoa pagará uma alíquota efetiva de 16,79%. Uma curiosidade, não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando a alíquota efetiva, que considera justamente a progressividade do sistema, tal como já acontece lá no seu imposto de renda. Terceiro ponto, transição. Quem já está no sistema terá três formas para se aposentar. A proposta da reforma prevê um período de transição de 12 anos. Após este período, valem integralmente as regras de idade mínima e tempo de contribuição. O trabalhador privado poderá escolher três regras para transição. Primeiro caso, aposentadoria por pontos. O que nós vamos fazer nesse caso? Basicamente somar a idade com os anos de contribuição. Em 2019, vale a regra dos 86 pontos para mulheres e 96 pontos para homens. Segundo caso, aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima. Neste caso, em 2019, vale a regra de 61 anos para homens e 56 anos para mulheres. Terceiro ponto, aposentadoria sem idade mínima. Basicamente é o fator previdenciário com pedágio. Esta terceira regra de transição, ela é válida para quem está até dois anos de se aposentar. E cria um pedágio de 50% sobre o período faltante. Vamos dar um exemplo. Imagine uma mulher que tem 29 anos de contribuição. Ou seja, falta apenas um ano para sua aposentadoria. Neste caso, ela terá que trabalhar por mais seis meses, faltando então um ano e meio para sua aposentadoria. Quarto ponto, mudanças na aposentadoria rural. A reforma torna mais dura as regras para aposentadoria no meio rural. Neste caso, iguala-se em 60 anos a idade para aposentadoria das mulheres e dos homens no meio rural. Aliás, só uma curiosidade. Em todos os casos em que nós tenhamos regras diferentes dos princípios gerais, tais como aqui, para aposentadoria rural ou de professores ou de policiais, neste caso nós teremos idade mínima e tempo de contribuições iguais entre homens e mulheres. Além disso, os segurados rurais terão que contribuir por 20 anos. No segmento rural, uma mudança importante é o fim da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento para as atividades exportadoras. Neste caso, o que nós observaremos, provavelmente é um aumento de custos neste setor. Quinto ponto da proposta, pensão por morte e limitação dos benefícios. Vamos pegar o caso da pensão por morte. Atualmente, o beneficiário recebe 100% do benefício até o limite do teto do INSS. A reforma propõe que este valor seja de 60% do valor do benefício, com um incremento de 10% para cada dependente. Nesse caso, a regra se aplica para todo mundo. O que nós teremos, portanto, é que as viúvas poderão receber um valor inferior a um salário mínimo. Um outro ponto da reforma diz respeito à limitação do acúmulo de benefícios. Neste caso, o segurado deverá escolher o benefício de maior valor, ou seja, receberá 100% da contribuição de maior valor, mais um percentual sobre o valor dos outros benefícios. Sexto ponto, benefícios assistenciais. A nova regra proposta na reforma da Previdência é elevar para 70 anos a idade mínima para que as pessoas em situação de miséria recebam o valor de um salário mínimo, naquilo que nós chamamos de benefício de prestação continuada, o tal do BPC. Além disso, a proposta prevê antecipar para os 60 anos o recebimento de R$ 400,00 para as pessoas que se enquadram no BPC, mas não é possível acumular com o valor do Bolsa Família. Só para você ter uma ideia e conseguir comparar, hoje, tal como está aparecendo neste quadro do seu vídeo, hoje a idade mínima é de 65 anos para pessoas que recebem o BPC, recebendo, desta forma, um salário mínimo. Sétimo ponto, capitalização. A PEC também prevê a criação de um regime de capitalização para que ingressar no mercado de trabalho após a aprovação da nova Previdência. Exatamente a regulação deste regime de capitalização será feito em lei complementar. Neste vídeo, o que eu procurei apresentar foi uma síntese dos principais pontos da reforma, da Previdência, apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro. Não se trata de uma proposta do governo, mas de uma proposta de toda a sociedade brasileira. Se você percebeu, quem mais será atingido são justamente os servidores públicos. E o mais importante é que nós estamos olhando para uma reforma que planeja economizar quase que R$ 1 trilhão em até 10 anos. Portanto, a aprovação e a implementação da reforma da Previdência são condições necessárias para a retomada do crescimento econômico e geração de emprego. Só a reforma da Previdência garantirá uma estabilização da dívida pública, aumento do crescimento econômico e geração de emprego. Enfim, a aprovação da reforma da Previdência se faz necessária, pois ela é que garantirá a redução da taxa de juros, a redução do nível de risco do país e, principalmente, a recuperação do nosso nível de investimento. Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de ativar o sininho aí do YouTube para ativar as suas notificações quando tivermos vídeos novos incluídos no canal. Valeu!